Você precisa saber compartilhar, divida os brinquedos dos seus amiguinhos, vai pra frente da igreja, aí você tem que chegar e tem que comprar, mas também assim, desse jeito não dá. Só quer brincar, brincar com os brinquedos dos outros, mas não quer compartilhar com seus brinquedos, saber dividir, não pode ser desse jeito, Samuel. Eu não aguento mais esse negócio teu, não. Não aguento, mas toda vez é isso, que vai pra frente a gente ficar com essa areia desse jeito. Eu queria comer. Será possível. Vai, sabe, compartilhar, né? Porque não dá assim também. O que é que tu quer? Vai, come.